Olha quantas revistas e quantos favoritos é meu! Olha quantas revistas e quantos favoritos é meu filho? Olha quantas revistas e quantos favoritos é meu filho? Olha quantas revistas e quantos favoritos é meu filho? Olha quantas revistas e quantos favoritos é meu filho? E o thrownu o meu filho? E vestou o lugar! E vestou o lugar e vestou o lugar e vestou aير, vestou o lugar e vestou o lugar entendo! Loreda Ocon DC Obrigado.